Vamos falar dela, Antônia Fontenelle que se demitiu da Jovem Pan se demitiu se demitiu da Jovem Pan e detonou apresentadores após ser desmentida ao vivo, o youtuber não gostou de ser cortada após crítica a Lula na última segunda-feira, 14 deixa eu arrumar aqui pro Natalinha, após crítica após mentira sobre Lula na última segunda-feira eu entendo Antônia Fontenelle vou te dizer que eu entendo primeira vez que eu faço uma defesa da Antônia Fontenelle sabe por que eu entendo? eu imagino que ela foi contratada pelo Tutinha para espalhar mentiras aí vem o Paulo Martins e chama a atenção dela ao vivo olha Antônia, você tá contando aí é uma mentira como é que o funcionário, o trabalhador o operário, como a nossa querida Totonha vai se sentir ao ser desautorizada de contar mentiras sendo que essa era a única atribuição dela na Jovem Pan fica meio confuso, não fica? o patrão pediu Antônia, você vai entrar lá abrir o seu microfone e falar com o Felipe tá certa Antônia? certíssima se ela não pode mentir na Jovem Pan o que ela pode fazer lá? apurar informação? gente sabe ela é uma ex-atriz desaplaudida ela não vai apurar informação ela tá num jornal com o Felipe Campos que era comentarista super pop e foi o Pablo e 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 a música então eu acho que ela tá certa tá? entre as atribuições do trabalho dela estava mentir sobre o Lula e o PT e aí quando a direção da emissora fala ó, não pode mentir a gente tem que seguir a ética você está contradizendo aquilo que foi prometido para Antônia Fontenelle e se ela entrar na justiça do trabalho ela ganha eu fui contratada pra mentir na Jovem Pan aí um belo dia E o Paulo Martins fala, não pode mentir. A senhora está errada. Vocês estão colocando mesmo a funcionária de uma situação. De vez em quando, ele fala assim, né? De vez em quando. Vamos ver o vídeo? A gente volta a ler para quem não viu o vídeo que ocasionou na demissão de Antônia Fontenelle. Né? Aqui. Vamos dar uma olhada aqui? E aí a gente volta a ler porque ela fala mal de todo mundo, hein? Fala mal. Só ela está certa. Só ela está certa. Aqui ela falando sobre os presentes que o Bolsonaro recebeu, que o Lula também tem contêiner de presentes, presentes, presentes. E aí ela é rebatida falando, às vezes a gente precisa ter ética, Antônio. De vez em quando é bom. Então, vamos falar uma verdade de vez em quando. Pela primeira vez na Jovem Provo, vamos falar uma verdade. Vamos ver aqui. Cadê os contêineres e contêineres de presentes que o Lula ganhou do chefe de Estado do mundo afora? Ele prestou conta? Ele disse onde está esses presentes? O que foi feito com esses presentes? Ô, Antônia, você sabe que, meu, as pessoas, elas... Até parou a internet. É, eu descobri que esse cara se chama Paulo Matias, não Paulo Martins. Não me foda-se. Você acha que eu vou saber o nome de quem trabalha na Jovem Pan? Pau no cu do nome dele. Quero nem saber. Vamos ver aí. Cadê? Aqui. Elas, às vezes, não entendem quando a gente tem que abordar o fato. E o fato, por muitas vezes, ele incomoda narrativas políticas. Porque o fato é o fato. Você citou a questão do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sou obrigado aqui por uma questão de ética jornalística de me ater aos fatos. O Lula devolveu 559 presentes que foram incorporados ao acervo pessoal dele e pagou por itens que foram desaparecidos. Fazendo esse registro aqui pra todos porque a gente às vezes tem... Olha a cara da Fontenelle falando não foi pra isso que eu fui chamado aqui. Que cortada maravilhosa, né? E ele fala às vezes as pessoas não entendem e a gente precisa ser até aos fatos. Porque quem vê a Jovem Pan tá acostumado com mentira, né? Sim. Basicamente é isso, né? Vamos ver o final aqui desse vídeo e aí o Helder volta a ler a notícia. Às vezes não. A gente sempre tem que se ater... Olha o ato falho. Às vezes, ele fala. Às vezes, ó. Às vezes não. A gente sempre tem que se ater em relação aos fatos. Às vezes. Às vezes não. Às vezes não. Mas sempre desde quando? Desde agora. Mudou. Peraí. Falou. É, mudou o ar. É pra se ater? É pra se ater ou não se ater aos fatos? É pra contar mentira ou não? Mudou no ar. A Antônia Fontenelle não tinha como saber. Porque ali não é um ponto. Ali ela tava ouvindo a nova música da Luísa Sonsa, óbvio. Não é um ponto. A Fontenelle não usa ponto. Ela não precisa de ponto. As mentiras, elas estão todas aqui. Dentro da cabecinha criativa da Antônia Fontenelle. Mas mudou no ar. Por isso que eu acho que ela tem que procurar sim a Justiça Trabalhista. Porque até então ela não tinha sido avisada que é pra falar a verdade na Jovem Pan. E todo mundo que trabalha lá tem essa mesma orientação. A orientação é nunca falar a verdade. Não ter compromisso nenhum com a ética. Então, Antônia Fontenelle, você foi uma injustiçada. Hashtag todos com Totonha Fontenelle, por favor. Vamos subir essa hashtag aí. A maior injustiçada do ano. Mais injustiçada que o Colombo, que foi demitido da CNN. Mais injustiçada que a Janaína Pascoal. Isso aí não tem defesa. Vamos ver. Isso não se faz. Não se faz. Não se faz. A decisão aconteceu depois que ela foi mentida. Desmentida, né? Depois que ela mentiu. Na ocasião, né? O normal é você se demitir depois de mentir. No caso da Jovem Pan, não. Você se demite depois que... Foi desmentida. Na ocasião, o programa debatiu uma possível quebra de sigilo bancário do Bolsonaro quando Fontenelle decidiu atacar o Lula, né? O famoso... Mas e o Lula, hein? Cadê os containers de presentes que o Lula ganhou do chefe de Estado, mundo afora? Ele prestou contas, disse onde estão os presentes, o que foi feito com eles? Paulo Matias logo cortou. Antônia, as pessoas não entendem quando a gente tem que abordar o fato. Vocês também, né? Doutrinaram as pessoas a não entender. Aí elas confundem o que é fato, o que é opinião, o que é fake news. Vocês têm culpa nisso. O fato, por muitas vezes, incomoda narrativas políticas. Sou obrigado por uma questão de ética jornalística a me ater aos fatos. O Lula devolveu 559 presentes incorporados ao acervo pessoal dele e pagou por itens desaparecidos. Estou fazendo esse registro aqui porque a gente, às vezes, às vezes não, sempre não colocaram, né? Pô, coloca direito, como ele falou. A gente sempre precisa se ater aos fatos. Antônia Fontenelle ficou calada no programa, mas resolveu se demitir e fez o anúncio em sua página no YouTube. Desde o primeiro dia que entrei no Morning Show, eu já sabia que não ia dar certo trabalhar com o Paulo Matias e com o Felipe Campos. Pô, o Felipe Campos também. Nem eu, viu? Agora com o Paulo Matias, faltava ela cumprimentar. O cara fala a verdade, às vezes. É, então. Não é isso. A ética da Antônia Fontenelle é assim, Puta, vamos colocar um cara que fala a verdade, às vezes, pra trabalhar comigo. Não vai dar certo. É, às vezes. Não vai dar certo, hein? Não vai dar certo. Tem o Felipe Campos que fracassou mais do que eu na TV. Não, não pode. Eu tenho que ser a maior fracassada do local. Felipe Campos não pode. Vai pra Revista Oeste ou pra Bradoc TV? Ah, vai pra um desses aí. Ou vai abrir canal no Rumble. No Rumble. Ou vai seguir aí os passos de Joyce Hasselman, fazer o protocolo AF. Não é nada pessoal. É só profissional mesmo. Até porque a gente se diverte. A gente se diverte pra caralho. Você, o Paulo Matias, o Felipe Campos. Imagina a festa dela com o Felipe Campos. Super divertido. E seguiu. Não gosto da forma como o Felipe trabalha. E nunca... Porque talvez o Felipe não seja jornalista de política como você. É, e aí fica difícil gostar. Porque um é doido que o outro. E nunca apresentaria um programa de fofocas na minha vida. Pois não gosto. Não, não gosto de fofoca, mas já foi algo de várias, né? Já o Paulo Matias... E falou sobre a menina, sobre a Carla Castanho, sobre a gravidez dela. Não gosta de fofoca, né? Não, não gosto nem um pouco. Não, não gosta de fofoca. Só de prejudicar a vida dos outros, né? Isso, isso aí ela curte. Já o Paulo Matias é aquela pessoa que não tem simpatia alguma. E corta as pessoas. Você é super simpática com esse óculos de para-brisa de Kombi. Nossa, que simpatia que você exala, mulher. Isso quando os dois não me interrompem. Algo que já vinha reclamando. Mainsplaining! Mainterrupting da Antônia Fontenelle! Cadê? Cadê a representatividade? Por que não deixa a Antônia Fontenelle falar? Estão muitos erros graves. Muitos erros graves ali que aconteceram. Machistas! Machistas! Ainda no vídeo, o Fontenelle não descartou o voltar para a Jovem Pan? Não descartou porque é o único lugar que contrataria a Antônia Fontenelle. Não, tem a Revista Oeste, a Braddock TV. Mas não deve pagar tão bem. Tem o submundo ali da Jovem Pan ainda. Tem muitos degraus lá pra baixo. Não deve pagar tão bem, entendeu? Não deve pagar tão bem. Já que é amiga do Tutinha. Não deve pagar. doce, né? Caso contrário, eu não volto e foda-se. Vou continuar com as amizades. Não tem amizade. Você não tem amigo, Antônia Fontenelle. Mas não vou ficar passando por essas coisas todo dia de manhã, sendo desmerecida, desrespeitada. Não estou aqui... Mas que vitimização! Ai, que mimimi! Eu, hein? Você não é meritocrata, de direita. Funda a sua própria emissora! Tá chorando, Pututinha, te recontratar. Tá praticamente implorando pra ser recontratada. Tomou a decisão e já se arrependeu pelo jeito, né, Antônia? É, foi no... Parece mesmo. Não parece? Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Espectador não tem que ligar a televisão de manhã e ver apresentadores brigando, disputando fala. Não, tem que ver mentira. De manhã é bom, né? Uma mentirinha com pão e leite condensado. Ficar desmerecendo o colega? Não estou disputando com ninguém. Estava somando. Ô, Antônia, você sempre soma de menos 10 em qualquer lugar que estiver. Ganhando muito menos que eu ganhava no meu talk show. Que talk show? Isso para trabalhar de segurança. Que talk show? Que talk show, sua flopada? Você tinha talk show em que lugar? Em que boteco você apresentava talk show? Na Globo não era. Na SBT não era. Na Record não era. Na RedeTV não tinha. Na banda e na TV aparecida. Você tem talk show, flopada? Que talk show? Talk show? Talk show caralho. Você tinha um programinha chechelento de entrevista que você levava só doidinho de bairro pra talk show. Pensa que é o David Letterman essa mulher. Ai meu, talk show. Que talk show, Antônia Fontenelle? te liga. Talk show. Talk show. Talk show. Aí o pessoal fala, quem é esse Felipe Campos? Vocês vão lembrar, ele estava também num momento importante da TV brasileira. Melhor momento da história. É. Quando o Agnaldo Timóteo negou fosse homossexual, estava Bolsonaro, Felipe Campos e Agnaldo Timóteo. Aí o Agnaldo não está mais vivo, então a gente não pode falar. mas quem diria que há 10 anos o Bolsonaro se transformaria no presidente e o Felipe Campos seria um grande colunista de política que o voto é o Jovem Pan. O Brasil é intancável, velho. Vamos ver. Peraí, peraí. Por favor, queremos ouvir a voz de Felipe. Eu nem estou aqui falando como todo mundo sabe, eu sou assumidamente gay. E como o Timóteo também é, como ela também é. Não sou, não. Ah, não. Não sou, não. Nossa, então eu falei. Não sou, não. Eu sou um homem total e absoluto a limite liberado. Meu Deus, então eu falei. Cuido da minha alma. Desculpa, então. Completamente equivocado. Desculpa. Nossa, o programa é de volta. Eu não exponho vivendo intensamente. Eu não exponho meus romances, eu não exponho meus romances, eu não exponho minhas relações, são privadas e respeitosas. Então, então, desculpa. e o Bolsonaro ali? Eu pensei que você fosse assumido, mas tudo bem. Aliás, vamos para outra, Quem conhece sabe que não. Quem conhece sabe. bonitinho. Eu sou assumido, mas desculpa. Nem assumido, nem desassumido. Eu sou apenas Aguinaldo Timóteo. Bom, então é o seguinte, você sendo militar, deputado, talvez isso não tenha trazido um pouco dessa homofobia. Não, não existe homofobia no meio militar. Não. Porque termina muito bem. Aguinaldo Timóteo, não sou não, depois ele produziu um documentário em que ele assumia o caso com um funcionário da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Aí ele voltou atrás quando saiu o documentário, ficou bravo, queria me processar, já contei essa história aqui, queria me processar, porque eu simplesmente contei o que tinha no documentário, mas depois ele falou, eu não vou te processar, ele não me processou e morreu o malandro. Depois de algum tempo morreu o Aguinaldo Timóteo, coisa de dois meses depois que me ameaçou de processo, mas tá aí, Felipe Campos, o Brasil de 15 anos atrás, nos dias... Puta, tá guardada, tá guardada, não, tá guardada, agora não tá por aqui, tá no outro quarto. O Brasil de 15 anos atrás, super pop, gerou o presidente e gerou aí um cara que a Antônia Fontenelle não gosta, não gosta porque acha que ele é desqualificado.